Olá pessoal, bora falar de Palmeiras, bora falar de Tigre e Palmeiras, Libertadores da América. Sim, mais uma Libertadores se inicia, mais uma Libertadores começa e a gente, naquela expectativa, até onde vamos, como vamos e por que vamos, né? Pois bem, né? O que a gente pode falar do jogo de hoje? É um jogo que parece fácil, dentre todos os adversários da chave, do grupo, parece, se aparenta ser o mais fraco e o Palmeiras, mesmo jogando na Argentina, estádio pequeno na Grande Buenos Aires, o Palmeiras tem a obrigação de vencer, por ser o mais forte do grupo e por pegar o Tigre, que hoje disputa a Série B Argentina, está presente pelo fato de ter ganhado a Supercopa Argentina, tipo a Copa, o que seria meio que a Copa do Brasil lá da Argentina. Um time pequeno também foi até a fase mais aguda, conseguiu vencer e por isso, até a contra-gosto dos outros times grandes da Argentina, porque um time de Série B disputando a Libertadores. Então, hoje o Palmeiras tem tudo para fazer uma grande partida, tem um time mais redondinho, mais pronto, está fazendo uma campanha decente ainda no Campeonato Paulista, estamos somente atrás do Santo André, e o Tigre, por sua vez, não se mostra nem dentro da fase de classificação, para depois ir para os playoffs, para depois tentar subir para a primeira divisão. Então, sim, não é nem menosprezando, já menosprezando o adversário, o Palmeiras tem a obrigação, sim, de fazer uma boa partida e vencer. Se bem que, um, fazer boa partida em Libertadores, é mais os três pontos, é o vencer, é trazer os três pontos para casa. Mesmo o jogo sendo na Argentina, o Palmeiras tem time para tal poder fazer, o Palmeiras vencedor. Do Palmeiras, assim, eu acho que o Luxemburgo acena com a possibilidade de ainda permanecer o Gabriel Menino na lateral direita, deixar o Vinha. No caso, ele se recuperou de lesão, que ele tinha sentido novamente na última partida contra o Santos, foi substituído pelo Vitor Luiz, mas acho que, sim, ele joga. Vai ser, basicamente, o time é praticamente o mesmo. Um palpite meu, ainda não é certeza, o Luxemburgo não sacramentou, mas parece que ele pode trazer o tudo para jogar como centralizado, como se fosse o nosso 10, efetivar o Rony em uma das pontas, que, sim, ele foi muito bem. Vai deixar o Rony em uma ponta, pode deixar o Gabriel Verão na outra. E centralizado o Willian, que eu acho que é jogo, acho, muito mais para o Palmeiras, todo mundo flutuando, para meio para confundir a zaga do time argentino. Ou, naquele caso, assim, dependendo de como fosse a forma do Luxemburgo jogar, não colocar o Willian, deixar ele para a ponta, mesmo assim, centralizar o Dudu, e colocar o Luiz Adriano, que, tendo, por parte, na última partida contra o Santos, não, ele não jogou bem, mesmo. Teve chances, apresentou, mas falta aquele poderio de ataque. Ele é bom atacante, tem corpo, sabe fazer pivô, mas não rendeu o que se espera dele. Que, do meio para frente, o Palmeiras é um time que agride muito, e ele, como centroavante, deveria ter muito mais gol do que tem. Então, nesse caso, por ter mais faro de gol, eu sou muito mais centralizar o Willian do que ficar tentando, tentando o Luiz Adriano. Só um palpite, pode chegar e fazer vários gols e muda o meu discurso, mas, nesse momento, se apresentando, eu acho que o Willian é a nossa melhor aposta. O jogo se torna, assim, perigoso no sentido de que? Não por méritos do Tigre, mas por ditos deméritos do Palmeiras. Por jogos decisivos, por jogos grandes, mesmo sendo com uma equipe pequena, o Palmeiras não entra com todo aquele afim, com toda aquela vontade. Isso pode se ver, o Palmeiras entrou totalmente desligado no jogo contra o Red Bull Bragantino, que é uma das três equipes que o Palmeiras entrou na primeira divisão nacional, e o Palmeiras não saiu vencedor, pelo contrário, e não jogou bem. Que nos dois clássicos, que eram os nossos grandes testes dessa temporada, tanto contra o Santos e tanto contra o São Paulo, 0x0, e praticamente um jogo foi espelho do outro. Um primeiro tempo muito mal, apagado, deixando uma equipe inferior, no caso do São Paulo e do Santos, atacar, criar chances de gols, e no segundo tempo, quando já pega o time, o adversário é mais cansado, aí faz algumas substituições, o Palmeiras melhora, mas não o suficiente para poder sair do vencedor. Contra o Red Bull Bragantino, foi pior ainda. A equipe da primeira divisão nacional, recém-promovida, não está com esse time mesmo. O Bragantino sentiu esse bate da segunda para a primeira divisão, pelo menos no confronto contra os grandes. Se envolver algum futebol, é aplicado, se podemos dizer isso, mas também não é nada disso. O Palmeiras não ganhou, pode-se dizer que pelo menos no primeiro tempo levou um vareio de bola, de uma equipe inferior, e não viu a cor da bola. Esse pode ser o meu real medo hoje contra o Tigre, que é uma equipe, evidentemente, por tudo que eu já falei, inferior, e a gente pode, por algum descuidasar, levar um gol e ter que remar tudo novamente. E vem toda a carga emocional. Ainda hoje é uma equipe fraca psicologicamente. Quando toma um gol, a equipe vai até se encontrar, se é uma equipe mais forte, faz o primeiro, o Palmeiras toma aquele baque, já pode levar em seguida o segundo. Mas eu não acredito nesse poderio todo da equipe argentina. Por mais que seja na Argentina, aquele time pegado, estádio pequeno, pressão, que eu não acredito que esteja lotado, que é a torcida do Tigre. É uma torcida que apoia, mas não é uma torcida numerosa. É dito aquelas torcidas de bairro, como o Lanús, como o Arsenal de Sarandi, equipes pequenas, que é uma torcida fanática, que apoia, mas não numerosa. Se o Palmeiras tiver uma ordem psicológica, ter os nervos no lugar, o Palmeiras pode sim sair vencedor, sim, bem naturalmente. e aguardar o resultado, acho que vai jogar nove e meia da noite, é o Guarani do Paraguai e o Bolívar. Então, a torcida é um empate na outra partida, o Palmeiras vencendo, já larga na frente. Que nem, vai ser nesse mês de março, vai ser aquela estingada dos três primeiros jogos. Vai pegar o Tigre, vai pegar o Guarani, e fecha o turno com o Bolívar. Depois inverte os manos. Bolívar, Guarani, fecha com o Tigre aqui em casa. Então, eu acredito que o Palmeiras possa sim sair bem. O Palmeiras tem time para ganhar os seis jogos. Mas não quer dizer muita coisa, porque a gente pode conseguir a classificação, muitas vezes, em primeiro lugar, é que chega no mata-mata, aquilo que recentemente a gente sabe. Nervos à flor da pele, sem ter aquela objetividade. Um erro que é muito recorrente em times brasileiros, vou tentar resolver em casa. Mas eu sei não resolver no seu primeiro jogo. Tudo cai por terra. Então, eu acho que o Palmeiras tem que saber jogar jogo por jogo. Tem time e tem plantel para poder vencer os seis jogos. Até com uma certa facilidade. Se impor seu futebol. Jogar sabiamente cada partida. Vai ter partida na altitude, vai ter partida longe, vai ter partida em estádio hostil. E vai ter as suas partidas em casa. Então, é nisso que o Palmeiras tem que se impor de verdade. Como a gente já citou, o do Tigre é mais aquela coisa do conjunto, uma equipe fraca, que está na Série B. Como destaque, é mais o Néstor Gorocito, que é o técnico, que tenta armar aquela equipe mais fechadinha, ciente das suas limitações. O destaque que era, deixou de ser, do Tigre, era o Walter Montijo, que fez mais sucesso aqui no Brasil, jogando no Cruzeiro, conquistou o título dos brasileiros, veio da Universidade de Chile. Aí jogou um pouco no Vasco, jogou no Fluminense, mas a carreira dele mesmo, concreta no Brasil, foi no Cruzeiro. Onde jogou, onde rendeu melhor, antes das suas contusões, foi no Cruzeiro, no Brasil, onde mostrou o seu destaque. No caso, o Montijo, atualmente, de dezembro para janeiro, na troca do ano, ele voltou para a Universidade de Chile, onde tudo começou a carreira dele de sucesso. Então, ele deixou o Tigre. O Tigre é aquela coisinha do... Temos todos e não temos ninguém. Então, vai tentar surpreender. Eu acho muito difícil. Eu acho que deve disputar a última... Talvez disputar uma Sul-Americana, a terceira vaga que leva para a Sul-Americana, com o Bolívar. O Bolívar deve impor dificuldades pela altitude, mas descendo o morro, também deve ser presa fácil. Deve ser um belo de um 0x0, quando se enfrentar Tigre e Bolívar, com o jogo que for na Argentina. E quando estiver lá em cima do morro, em La Paz, se sai vencedor. O trunfo do Palmeiras é saber jogar. Vamos ter um ambiente difícil, dito hostil, mas que o Palmeiras tem time sim, para poder sair vencedor. E até dito sem surdos. O próprio surdo pode se dar com a falta de futebol e as oscilações que o Palmeiras ainda apresenta. Esse é o real medo que o Palmeiras tem que ter e tem que fugir disso. É as oscilações. Saber jogar um jogo constante, isso é muito difícil com o time do Palmeiras hoje. O Palmeiras começa muito bem, se nesse começo muito bem, sair gol, o Palmeiras manda na partida. Se não, aquelas oscilações de futebol e oscilações emocionais. Se toma um gol, então, é um Deus nos sacuda. sorte que o Palmeiras pegou times fracos ainda esse ano. São Paulo, Santos, nos clássicos, e não ganhou. Também não perdeu. Mas, Palmeiras tem time sim. Estou confiante, esperançoso, mas sempre com o pé atrás. Como todo bom palmeirense, deixar as coisas acontecerem. Sem muita empolgação, porque muita empolgação gera muita desilusão. E as libertadoras recentes tem muito disso. Agora vai, agora vai, agora não vai. Então é isso. Basicamente, o cartado da partida é esse. Expectativa para um bom jogo, o Palmeiras possa sim jogar bem. Jogando bem, naturalmente, a vitória vem. Porque temos um time mais forte contra um time mais fraco. Mas isso não é regra de vitória garantida. Senão, a gente não precisava nem viajar para a Argentina. Então, eu fico na torcida, espero que o Palmeiras ganhe, jogue bem e se imponha. E traga, obrigatoriamente, os três pontos. Jogar bem, hoje, nesse jogo, é apenas um detalhe. Mas, acredito no Palmeiras, acredito que possamos trazer os três pontos e começamos bem a nossa jornada rumo ao Maracanã, rumo ao Rio de Janeiro, no final do ano. Que possamos sim sair vencedores, depois de um, de longos, longos anos, depois de 21 anos, poder vencer a Libertadores da América. Podemos, devemos, e times para isso, nós temos. cabe a nós torcer. Então, vamos lá e vamos Palmeiras.